E aí, minha gente bonita, organizada, cheirosa, deste Brasil. Já estamos de volta em casa, né? E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês uma coisa que eu sempre comento aqui com vocês sobre a organização pós-viagem, né? Quando você volta de uma viagem, que o sistema que você usa pra organizar a sua casa, suas coisas, mala, tudo que você tem pra fazer, é o mesmo da base da organização que você usa pra qualquer coisa, pra qualquer... Parar com o barulho. Pra qualquer ambiente da sua casa que você for organizar, pra qualquer coisa na sua vida, né? E você vai entender isso agora, porque eu vou te mostrar o que eu faço quando eu volto de viagem, tá? Qual a primeira coisa que acontece, né? Como eu sempre digo pra vocês, o caos precede a ordem, né? Então, quando a gente chega de uma viagem, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir as malas, entender o que tem dentro, né? A gente voltou dessa viagem com quatro malas, duas médias e duas grandes. Então, eu preciso abrir todas, ver se tem roupa pra lavar, coisas pra guardar, né? Roupas pra guardar, assim, que estão limpas. Roupas que, de repente, estão limpas, mas precisam ser passadas. Então, eu preciso separar isso tudo. Eu primeiro preciso selecionar, que é o primeiro passo da organização, né? Então, eu preciso abrir todas essas malas e entender o que que é o que e o que que é de quem, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Eu abri todas as malas na sala e no corredor. Ou seja, é esse momento em que eu digo que o caos precede a ordem. Vocês vão ver a zona que tá. Porque eu preciso ver tudo. Eu preciso ter a noção de tudo que eu tenho pra guardar, pra poder separar. O que que é da Débora, o que que é meu, o que que é do Hugo, o que que é pra lavar, o que que é pra passar. Entendeu? Então, ó. Eu odeio mostrar bagunça pra vocês, porque eu acho que isso não estimula coisas boas. Mas eu vou mostrar a realidade agora, minha gente. Olha só como é que fica a casa quando volta de viagem. Uma mala. Essa aqui é a minha mala. Então, eu já abri e já tirei tudo que tinha pra lavar aqui, tá? Ontem tinha o cesto de roupa aqui no meio da sala e a gente foi tirando tudo das malas que tinha pra lavar. Ou seja, isso aqui já é tudo que é pra guardar, tá? Tudo que tá aqui é roupa limpa, sapato, bolsinha de maquiagem, essas coisas que são pra guardar, né? Aí aqui temos mais uma mala. Essa aqui é a mala do Hugo, tá? Então, também já tirei tudo que era pra lavar. Aqui é o cesto que eu falei, tá vendo? Tudo que é pra lavar. Inclusive, casaco, não sei o que. Por isso que tá cheio desse jeito, né? Tudo que é pra lavar. Ali é o bebê dormindo, tá? Aí aqui eram os saquinhos que estavam em sapatos. Eu já separei porque isso tudo é que eu vou colocar lá na área pra gente usar esses sacos. Ali são coisas da minha sogra que estavam nas nossas malas, né? E que eu tenho que entregar pra ela. Uma bolsinha de viagem. Aqui temos em cima da mesa esta baguncinha aqui. São coisas aleatórias, tá? O que são coisas aleatórias, né? Tem coisa aqui, ó, pra levar pra lavanderia. Que isso aqui é aquele paninho que você coloca pra secar a roupa e amaciar. Aqui são coisas da minha bolsa. Então eu já vou colocar tudo dentro dessa bolsa. Coisa pra levar pro quarto da Débora. Débora, Débora. Aqui embaixo tem uns documentos. Coisas que... Livro que eu comprei, tá? Que é pra levar pro escritório. Ou seja, essas coisas aleatórias, assim, sabe? É um creme. Que é pra... Creme e shampoo que é pra levar pro meu quarto. Aqui é necessaire do Hugo. Isso aqui é um presente pra uma amiga, Ana Larcon. Você pediu. E está aqui, né? O seu xaropinho, tá? Então, coisas aleatórias que eu preciso guardar. Ou seja, isso é um processo de seleção, tá? Eu tô abrindo tudo e entendendo tudo que tem, né? As coisas aleatórias aqui, que são cada uma pra guardar num lugar. E aí, eu tô começando a categorizar. O que é categorizar? Criar categorias, né? Vocês viram que naquela mala ali que eu mostrei, só tem roupas do Hugo. Então, por exemplo, essa necessaire que tá aqui em cima da mesa, que é do Hugo, eu vou colocar ali também. Porque é pra ser guardado junto com as roupas do Hugo, né? Esse shampoo que é meu, e o creme de corpo que é meu, eu vou colocar dentro da minha mala. Que é aquela mala que tem coisas minhas, roupas minhas pra guardar, entendeu? Eu vou criar categorias. E o que são essas categorias? Nesse caso, né? É coisas do Hugo, coisas minhas. E tem uma mala lá dentro, que é a mala da Débora. Que eu tô colocando tudo que é pra ser guardado dela, tá? Porque isso já vai facilitar na hora de guardar. Outra categoria que eu criei são as coisas pra guardar dentro da minha bolsa, né? Vocês viram que eu coloquei aqui. Tem uma carteira, tem documentos, coisas que eu trouxe, que ficavam dentro da mochila da Débora na viagem. E que agora vem pra minha bolsa do dia a dia. Então, também coloquei aqui em cima, né? Documentos, todas essas coisas que precisam ir pro escritório, tá? Coisas que eu trouxe da viagem, da conferência, né? Documentos, livros. E até coisas da viagem mesmo, que eu gosto de levar impresso. Que agora eu tenho que dar uma olhadinha e várias coisas vão pro lixo, né? Passagem e impressa. Eu gosto de levar isso, mas, assim, eu não preciso mais. Agora é lixo. Por que eu tô fazendo isso, assim, no meio da sala? Porque é o melhor lugar, aqui no caso da minha casa, né? É o melhor lugar pra eu poder, nos espaços de tempo que eu tenho, começar a organizar isso. Porque aqui na sala, como vocês viram ali, o bebezinho tá dormindo, né? Tá ali vendo um desenho, eu fico brincando ali com ela. Ela dormiu, o que que eu faço? Corro pra cá pra poder começar a separar e colocar tudo no lugar, entendeu? Então, pra mim, no caso, na sala, é o melhor lugar. Mas agora, nós vamos dar uma paradinha porque alguém acertou. Aproveito pra dizer pra você que, independente da situação, a sua casa não vai ficar organizada da noite pro dia, né? Quem dera se ontem mesmo, quando eu cheguei de viagem, já estivesse tudo no lugar. Mas não é bem assim, né? Eu passei 15 dias fora, sabe? A minha casa tava fechada, ok, né? O que já facilita muito porque a casa tava arrumadinha quando eu cheguei. Mas a gente precisa colocar as coisas em ordem. E, assim, ontem mesmo eu cheguei, já tinha todo um processo com a Débora, né? Que passou muito tempo viajando, fica nervosa, tá voltando à rotina. Ontem mesmo eu tinha aula ao vivo à noite com os meus alunos. Então, já tive que parar pra fazer a aula, né? Então, assim, as coisas vão se ajeitando, né? O que não dá pra gente fazer é largar de mão, né? A gente tem que se manter na meta, no que a gente quer, né? E eu quero que minha casa fique reorganizada logo, né? Até porque eu preciso colocar roupa pra lavar, fazer todas essas coisas e a rotina volta, né? Mas, assim, a gente vai fazendo aos poucos sempre no tempo que a gente tem, né? E o tempo que eu tenho hoje são os momentos em que a Débora dorme. Neste caso, como eu acabei de mostrar pra vocês, ela acordou. Então, a gente se vê daqui a pouco, tá? Com mais um pouquinho de organização. Tem alguém que acordou aqui? E que tá gostando muito de comer a mão? Hein, amor? Fala pras pessoas, gente, meu cabelinho tá caindo, sabe? E aí... Fala pras pessoas, gente, meu cabelinho tá caindo, né?